PING 5, PING 5 é agachado, agachado, PING 5, deitado, tá deitado aqui, granada. Malas, 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 um malas e um rapel investido no janelão. Um aquário, tem um aquário, avançou bom. A Inge avançando aquário, avançou. Avançou aquário lá, o smoke. Ô, tá dando bom, ó. Aquário, aquário, aquário. Boa, boa, boa de fim. E aí, tudo bem? Ó, esse vídeo faz parte da minha MD10 no Rainbow Six Seed. Se você quiser ver tudo, eu vou deixar uma playlist aqui no vídeo, na descrição, pra que você possa ver em que rank eu amo cair. Tem alguma sugestão? Manda aí nos comentários. E mais um avisa que todo dia, a partir das 11 horas da manhã, eu tô ao vivo na twitch.tv. Barra patife. O link tá aí também na descrição. E a essa hora eu devo estar ao vivo, então cola lá, porque eu tô jogando com pessoas do chat. O pessoal tá fechando squad comigo pra jogar as rankers, tá sendo bem legal. Então, links no top da descrição, playlist e twitch.tv barra patife, onde eu tô ao vivo todos os dias, a partir das 11 da manhã. Agora fica com o vídeo, que tá irado. Deixei a vaca, deixei a boca, só tenho esses operadores. Né? Tome comida de rabo aí, ao vivo, velho. Tome aí, ó, pro player aí. É isso, é isso. Beleza. Tem pulso agora, agora tem muscal. Ajeitei o cara, o boneco não dá comida de rabo nele, velho. Tá vendo? Não tem uma bola de cristal pra saber o boneco ele vai escolher. Tá vendo? Tá vendo? Hoje os meninos tão afiados, hein, mano. Uma violência. Valeu, JP, satisfação, querido. Bomba localizada pelos inimigos. Ativada em a mão do arame barbado. Floresta tesouro e ativado. Hora da emboscada Peguei, eu tenho Mão, qual descente vai estar Quebrar o sapão aqui, 13 Tem um aqui na varanda Tem um aqui na varanda, bem no cantinho Na doca eu acho Tem cara aqui no quarto Nômade Nômade colocou na rotação Tem Nômade em baixo Não, ela tá aqui Desceu 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 Estão atirando na porta aqui Chegando no jornal da cozinha aqui Fui dronadaço, slide em cima guys Vamos abrir em cima Tem caldo aqui da frente? O maluco tá mirando na janela É, ing mirando na janela por fora E em cima na varanda ali Eu não vou pingar eles não Desceu, desceu Pulou aqui ó, ping 1, ping 1 na porta aí Cuidado Air jab, não marota Não, air jab aqui ó, ping 1, air jab Não vai, não vai Ela tá alurando uma Recuou, subiu o rapel de novo Vai tentar abrir em cima de novo, vai tentar pixel por cima Entrou, entrou no ping 1 A dokaeba ainda tá mirando na janela da cozinha Ela tá tampando rotação cozinha, cuidado Tem cara aqui na frente ainda ou não? Não mais, não mais Mas tem air jab, se você for você vai tomar air jab Não vai Ah tá Tava em cima, cuidado em cima de você aí Ah, tem um em cima do tirone aqui em todo Tem um slide aqui em cima A dokaeba avançou agora, tá na janela da cozinha A janela da cozinha Tava em cima da varanda que eu... Voltou, voltou lá, voltou lá No mesmo lugar, na porta lá ó, mirando Quebrando a porta de novo Tá parado ali, tá te mirando Socou a porta e recuou tudo Lembra que tá air jab A galera recuou, ela tá fora mirando a porta Pulou mais um ali, fi Tem dois ali mirados em você Tá no ping 1, abrindo Tá no ping 1 Abriu os dois, agora tá os dois ali Tão abrindo em você Tão na frente da porta Tem um dronando no ping 1 E o outro acabou de subir o rapel C4 mata? É... não, não mata Voltou pra porta, tá na porta, mirando Tão tentando te jogar a coisa aí Boa, boa, deitou, deitou O outro ali tá na porta ainda Não vai, não vai Tomou smoke, boa Avançou Tá no ping 1 levantando um amigo Tá no ping 1 levantando um amigo Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, fi Pode ir lá, fi Tá boa, pode ir lá Etei, etei, etei na smoke Tá ali ó, ping 1 ainda, ping 1 ainda Ping 1 ainda tem essa Uma nômade Tá maratada, tá maratada Aí cuidado Air jab, gente Não faz isso não 10 segundos, 10 segundos Tempo escutado É um fome, né mano Cara, só correndo Que ele é bem louco Fala uma bomba de ir pra dele Felipe O Felipe não ia Eu fui Mas pra que, cara? Tá acabando o tempo Mas é que eu fui Exatamente por isso Não tinha como perder, mas eu fui Queria kill Que safado Vocês ouviram isso mano É lógico É assim que ele virou pro player É óbvio que é É É ué, fala o que E não é E não é, não é que é Lógico que é, é ué Ué É porque é, porque é, porque é Se não é Deixa de é porque não é Ué É Ah, mas cê viu ó Os brilhos não tavam Os caras não, os caras não tavam dando ghost não Cê vê que os caras não tavam dando ghost porque eles não pegaram a câmera Mais uma partida que a gente vai meter 3 a 1 e perder Eu pensei que aquela câmera ali ia tá De praxe Isso aí, zica mesmo É que os caras, se os caras tivessem dando ghost eles iam quebrar aquela câmera Eles não tão de ghost não, chat Eu pensei assim Aquilo ali era o teste do ghost É É Se eles tivessem de ghost de verdade Eles teriam destruir a câmera em 20 segundos Entrei na câmera e falei mano, é 20 segundos pra essa câmera e não sai mais dela Eles ficaram até o fim, então não tão dando ghost não Não dá mano, delay é muito ruim cada ghost Será que tem hack funcionando hoje? Ou será que tão tudo Tudo em idol Hacks fazem assiste? É Vou pôr uma curinha aqui ó Vem aqui pra gente, no fundo Pegando munição bomba Você deve proteger suas bombas Você deve proteger suas bombas Alguém tem shot? Hum Não Tem duas curinhas bombe A e uma curinha bombe B Tinha que abrir... Tinha que abrir o banheiro aqui Todo mundo no bombe Eu abro, eu abro Tem que abrir o banheiro? Hum Boa Perfeito Garra ativada Uma bomba foi localizada pelos inimigos Carregando Caralho, os caras muito chatos com esses drones velho Que porre Vem aqui com 20 de vida mano Caralho, o meu lado aqui na... na guitarra aqui ó Tem um montanha... é um montanha velho Não, na guitarra não tem não Quebraram o choque de baixo Entrou, entrou, entrou o sofá, entrou o sofá Tá avançando, termite ali Tem um montanha ali E o montagne atrás dele Não, entrou O kids pegou um Tem três ali mano Tem um na janela também Tem um na janela Avançou, montagne avançou corredor guys O termite tá morto hein O termite tá morto hein O termite tá morto Montagne avançou corredor Corta a guitarra abriu aqui Ó, recuou, recuou Montagne tá lá de novo Não Tem um drone bem aqui no cantinho Avançou o corredor No ping 1 Ping 1 Atrás gridlock Atrás dele é gridlock Abrindo também Ping 1 Montagne gridlock ali Nossa, a 4 voltou Se abrir banheiro pega eles de costas hein Entrou, a montanha entrou aqui guys Atrás dele é gridlock, cuidado É dois aí Que isso mano, eu tô tomando de trás Ah mano, manda pra ir no socorro Tem alguém no bombear Corredor, corredor Ai, 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 ó Ping 1, ping 1, ping 1 Banheira Ah mano, eu fiquei perdido Como que... Acabou o time inteiro Como que esse cara te matou o Harder? Ele matou pelas costas Que ele não passou o carro Mas o como? No termitável? Não, na porta Ela tá na janelada É Mano, o Kid tava comendo cola ali velho Porque ele tava mirando na porta Como que esse cara tava vindo? Não entendi porra nenhuma Ah velho Eu nem te entendi Olha ele ganho velho Bob bosta Mano, o cara entrou na porta De costas pro Kid Pegou eu e você Eu acho que o maluco foi no banheiro mano Sei lá Ele chegou O moleque chegou O maluco chegou Entrar no bom? Porque ele tava marcando uma ligação Ele straifou na porta Não, eu tava no cantinho da esquerda Ele straifou na porta e me varou O maluco moscosão mesmo Ele foi cagar É que também foi um azar Se aquela C4 do Fi encaixa ali GG Voltou mano Ia pegar a gridlock e tava nas costas Precisamos encontrar a bomba O drone localizou uma bomba Kids não tem mic, ele é meu amigo Falou o cara Olha lá Aí ó O drone localizou uma bomba 10 segundos pra inserção Nossa, tem legion, arame 10 segundos pra inserção Esqueceram de mim malek Prepara Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Consegue abrir o sapão aqui? Aí não Caramba Tem cara no quarto aqui Olha o Thunderbird Tararatar Tararatar Tem vovai aqui Conte ele um billohkart O Thunderbird tá no run Alguma câmera me vendo. Desmanjou as câmeras da Valk aqui. Desmanjou as câmeras da Valk aqui, porque tem uma câmera da Valk me rasgando, velho. Correu o corredor. Estão na ligação. Não sei não, geralmente fica ali em cima. É a câmera do mapa lá, o Fatif. Ai, janela, janela, janela. Nossa, não vão deixar a gente nem chegar perto, mano. Que bosta. Devido a ligação. A Thunderbird rotacionando, tá, guys? Cuidado aí. Tem uma luz aqui embaixo. Ela tá pra onde? Pra malas? Ela tá pra todas as malas aí. Só mais um paredão. Vamo ver se eu acho ela aqui. Pegou o C4 aqui embaixo. Ah, deitado lá no cantinho, ó. Que bosta. Normal essa. Jesus. Escada, ó. Escada azul tem um. É verdade. Nossa. É na liga, guys. É na liga, guys. Não, não, liga escada. Escada, escada, tá. Caralho, hard. O maluco tomou um socão, velho. Samira encaixou na cabeça dele no ar, mano. Foi lindo isso. Caralho. Caralho. Nossa, velho. Que dedizão do Hazard? Mentira. É memes. É meme? É meme. É meme. É meme. É meme. É meme. É meme. Mas veio uma galera do Hazard pra cá. Hazard tava em live até agora. Não é possível. Ele fechou? Ele ia fechar. Tá cedo. Hazard faz 12 horas de live por dia. É quente? Mentira. 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 Humilde. Cê é louco, velho. É real. Caralho. Como assim? Caralho. Sobe razão. Muito obrigado pelo gancho. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Sejam muito bem-vindos, senhores. Que prazer imenso. A gameplay que o nível é mais baixo, entendeu? Eu achei que era a elite do Jag. É mais baixo. É mais baixo. Eu pensei que a razão ia meter 12 horas de live hoje. Que isso. Que honra, senhores. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Patife. Estamos jogando Rainbow Six Siege. Estamos numa MD10. Desastrosa. Mas tá divertido. Tá divertido. Sejam muito bem-vindos, senhores. Sejam muito bem-vindos. A gente tá jogando aqui uma MD10zinha. Estamos com o squad semi fechado. Mas é uma honra. O maluco tá abrindo a janela lua de novo. Valeu demais, irmão. Tamo junto, velho. Humilde. 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 É nóis. Sejam muito bem-vindos, senhores. Vamos embora. Tá aqui no meio da partida. Tá foda. Hoje a MD10 tá foda. Já teve ataque de rinite. Já foi uma loucura. Mas sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem da live, viu, mano? Muito nóis. Só vamo. Ok, guys. Tem alguma estratégia? A gente só vai correr com o dedo no cu mesmo. Ai, gente... É isso, né? Tá bom. Hard, quebra essa janela aqui da... Você faz como se a gente tivesse a estratégia alguma vez na vida. Ah, de vez em quando a gente tenta fazer algumas coisas, velho. Algumas vezes a gente tenta. Não dá pra negar. Você anda do dedo no cu, sua foda. Às vezes a gente fala, não, vou tentar fazer não sei o quê. Caralho, quase que eu matei o cara embaixo. Às vezes. Às vezes. Ai, eu vou tomar. Eu vou tomar. Ai, eu vou tomar. Nossa, eu vou tomar muito. Ai, ai. Vocês acharam uma bomba. Positivo de repulsão. Minha parte já fiz. Chega. Chega. Agora é com vocês. Munição zero. Vai, Curioso. Ah, eu não joguei meu drone no mute, velho. Tá, mute. Que isso? Tem um maluco atrás aqui, hein. Ah, nem foda. Vamos ver. Não morre. Ah, é doze, né? Desgraça, velho. Ele tá preso no canto aqui, eu acho. Tá aí, ele tá preso nesse canto mesmo. Aí, foi. Tá mais não. E os caras aproveitando da nova season. Ai. Tá na corte do bom. É isso. Tá esse sofrimento. E tá sem café, chat. Acabou o meu café, velho. Eu tô desesperado, inclusive, senhores. A vida sem café é uma vida sem cores. Doze. 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 Jebzão. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum dos episódios da nossa MD10. É nóis. Tamo junto. Só vamos.